Beleza, Breeze de volta com mais um vídeo do EFootball 2024 Mobile E bora lá galera, vamos de top 10, já fiz top 10 goleiros, top 10 zagueiros E agora os meus tops 10 laterais direito, beleza? Vamos começar com ele aqui, começar com o Daniel Carvajal Que é um cara que não tem muita mídia, mas se você jogar galera vai ver que ele tem uma gameplay muito boa Um gameplay que não deixa a desejar, é bom no momento ofensivo, é bom no momento defensivo Tem uma boa velocidade, ele é muito bom galera, então por isso que eu já abri aqui com o Carvajal Eu tenho, se eu não me engano, 3 versões dele, 2 do Real Madrid e essa daqui da Espanha, que foi a última que veio Então é muito bom aí o Daniel Carvajal, eu aprovo Dito isso, passando aqui para um também que não tem mídia galera, mas tem muita gameplay de Lorenzo Além de jogar de lateral, ele também joga de zagueiro, que é muito bom, tá? E se você fazer uma ficha para ele de zagueiro galera, ele fica muito top Então tá aí o nosso querido de Lorenzo galera, eu curto muito ele por causa disso Que é aquele jogador que ninguém dá nada por ele, mas na gameplay ele corresponde Dito isso, passamos para ele né, a Kimi Um velocista, um lateral galera, que tem muita velocidade, tem muita versatilidade Eu também gosto de utilizar ele de MLD para cruzar, porque ele tem uma velocidade muito boa Então ele ganha dos laterais adversários, ele ganha dos alas que né, quando vem um adversário com ala Ele ultrapassa com muita facilidade e quando chega na linha de fundo Ele tem qualidade para cruzar, para dar o passe para trás Enfim galera, é um lateral construtor né, é aquele lateral que constrói as jogadas, dá passe, dá assistência Mas também sem deixar de ressaltar a sua extrema velocidade Ele é muito veloz, então eu gosto muito do Hakimi Passando aqui galera, para o próximo, Bergomi Um épico que é inédito né, no eFootball E o cara meu amigo, é muito, muito top Já tinha uma versão dele antiga na época do PES, se eu não me engano era lendário Carta ouro, mas no eFootball a primeira versão dele galera, épica E ele é muito enjoado cara, já enfrentei esse cara aqui Meu, você passa muita raiva, porque o cara é um carrapato E ainda se o adversário colocar instrução individual ainda fica pior ainda Ele também joga de zagueiro, se você quiser fazer uma ficha para ele para zagueiro Também dá e fica muito bom Lembrando galera, muita gente vai perguntar pelo Costa Curta Eu não vou trazer o Costa Curta aqui, mesmo sabendo que muitas pessoas Utilizam o Costa Curta como lateral direito Porque ele joga de zagueiro e lateral direito Mas a posição de origem do Costa Curta é lateral esquerdo Então não adianta eu trazer ele nessa lista Mas com certeza, quando eu fazer a lista de melhores laterais esquerdos O Costa Curta vai estar presente nela com certeza, beleza? Esclarecido isso, partindo para o próximo Que é o Araújo Big Time Excelente cartinha, excelente versão do Araújo Big Time Gosto muito da versão dele Porque galera, é um velocista, é alto E tem muita gente que utiliza inclusive ele de zagueiro por causa disso Por causa da estatura dele, da força, do contato físico Então Araújo não poderia ficar de fora, beleza? Passando aqui para o próximo galera Que é um lateral mais completo, né? Aquele cara completasso, Cafu Mas na minha opinião galera, a gameplay do Cafu Não corresponde 100% do que ele era na vida real De muito diferente do Roberto Carlos O Roberto Carlos ele se aproxima mais do que o Cafu Em termos de gameplay, refletir a vida real Mas mesmo assim o Cafu não pode ficar de fora De uma lista de melhores laterais direito do game, beleza? Dito isso ele, novidade aqui no game Chuhan, lateral defensivo Que é aquele monstro na marcação É bom pelo alto, ótimo na velocidade E também galera, eu utilizei ele de MLD Com, digamos assim, com aquele token, né? De aprimoramento de posição E ficou muito bom também de MLD Porém, ele tem muitas características defensivas O que limita um pouco a da gameplay dele Mas não deixa de ser um excelente lateral direito aí O Chuhan E aqui galera, um cara que é baixinho Mas que não deixa a desejar na questão da marcação Da força Se você colocar principalmente a instrução De marcação individual Ele é um carrapato Ele não solta do pé do ponto ali Do ponto que vai jogar ali do lado oposto dele, né? Porque ele também joga de lateral esquerdo Então eu não sei como você vai utilizar ele Mas como estamos falando de lateral direito Ele vai marcar ali o ponto esquerdo Então se você coloca a marcação individual Ele vai ficar como um carrapato E quando chega lá na frente O cruzamento é certeiro, meu amigo O cruzamento é teleguiado Porque o Philippe Lan é muito bom nessa questão No esquisito de cruzamento E aqui galera, em segundo lugar Nosso querido Arnold Gosto muito Muita gente diz que ele é uma avenida Mas eu não acho O Arnold é muito bom na questão também De ocupar espaço Eu curto demais desde a época do PES E o cruzamento em termos de laterais Na minha opinião Ele tem o melhor cruzamento Para um lateral direito O Trent Alexander-Arnold Sem contar que é bom na bola parada Cruzamentos, escanteios, batida de falta Ele é completo Então por isso está aqui em segundo lugar Por quê? Porque em primeiro lugar Na minha opinião Esse aqui é o melhor lateral direito do jogo Apesar de não ter as características Que o Arnold tem Ofensiva de passe Assistência Mas na marcação Em termos de mandar ali No lado direito Entrar trabalho Para um ponto A esquerda que vem ali O Bissaka é o melhor Então dispensa comentários Quem usa Quem já usou Ou quem tem algum conhecimento Do PES Para o eFootball Sabe que o Ambi Saka É monstro E continua sendo monstro Então por isso que ele está aqui Na minha opinião Como melhor lateral direito do jogo Beleza galera? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau